E aí coração, não tenha medo de se aventurar E outra paixão, pode ser tempo de solucionar Essa ilusão, infelizmente aqui não é pra sempre Entenda que já deu o que tinha que dar Foi vibrante, foi bom amar você O jogador que sente a hora de parar É gigante, é bom se acontecer Tô levando, me acabando Esperando amanhecer Precisamos até quando Vira a página, vamos viver Eu tô levando, me acabando Esperando amanhecer Precisamos até quando Vira a página, vamos viver E aí coração, não tenha medo de se aventurar E outra paixão, pode ser tempo de solucionar Essa ilusão, infelizmente aqui não é pra sempre Entenda que já deu o que tinha que dar Foi vibrante, foi bom amar você O jogador que sente a hora de parar É gigante, é gigante É gigante, é bom se convencer Tô levando, me acabando Esperando amanhecer Precisamos até quando Vira a página, vamos viver Eu tô levando, me acabando Eu tô levando, me acabando Esperando amanhecer Precisamos até quando Vira a página, vamos viver E aí coração, não tenha medo de se aventurar Eu tô levando, me acabando Não tenha medo Obrigado.